A modelo Sharon Diniz usou as suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 17 de fevereiro, para deixar uma carta aberta ao rapper Mendes, do grupo Moobers, por este alegadamente instigar rumores que apontam uma possível relação amorosa entre ambos para supostamente atrair meninas, como diz na publicação que se segue na íntegra. Caro Sérgio Mendes, és tão infeliz e triste, que achas que dando asas a rumores através de memes a instigar uma possível relação comigo faixa maior, a que ponto chegamos? Só assim consegues atrair meninas? Sim, porque só um menino para o fazer homens agem de forma diferente. Aconselho-te a medires bem com quem brincas porque acredito ser bem mais rapper que tu, pelo simples facto de já ter vivido mais da metade de um terço do que cantas nas tuas letras míseras que nem tu próprio viveste, nunca tiveste nada comigo, não terias e nem terias sendo infantil dessa forma, se tens ou não namorada não sei, mas acabo por ter pena da mesma também por se envolver com um, sem mais nada a acrescentar. Com os melhores cumprimentos, Sharon Diniz, obrigada por assistir, se gostou deste conteúdo, deixe seu comentário e like, obrigada.